Se a gente seguir aqui, sai no rio como isso, aí tem borrachos, aí passa o reboço, os lagos... Vai, caminha esse mesmo, vai! Boa, boa! Foi, foi, foi! Filipe Lima, Associação Oriente, André Machado, Edito Novo e Alta, Marcelo Dacil, Equipe de Aliança, por favor, para este área da premiação. Ae, Paulo, vai, estabiliza, agora não volta não! Vai, vai, levanta, levanta! Isso aí mesmo! Cara, olha a perna dele! Ae, ae! Boa! Caralho, hein? Não! Que porra! Ae! Boa Gimo! Boa Latinha! Perfeito Vai com calma Agora relaxa, calma Não vai, sem afobação Aí A Dilma Rir G3 Cesar Camino André André Luiz Edirte Jéves Eduardo Costa Edirte Jéves Faz o grupo Vai esperar a premiação Olha, o minuto e meio está ganhando por 4 pontos e 3 vantagens Não se desgasta à toa E não se expõe, né? Vai, levanta Olha, vai jogar Não Não Olha aí Ah, você funciona? Sim É Boa 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 Aê Paulo, fala 30 segundos, não vai se matar aí, cara Sobe Aí, mais 4, cara 10 segundos É Master 2 É No 5 Calma, relaxa, meu Não vai ficar se escondo Chega Boa 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 Obrigado. Aê, boa.